O Jornal de Hoje começa com informações sobre a vacinação de pessoas com mais de 85 anos contra a Covid-19 aqui no Estado. Ontem chegaram mais doses da vacina Coronavac, a Goiás, e a repórter Camila Teixeira traz as informações pra gente. Boa tarde pra você, Camila. A vacinação já começou aqui? Michelle, ainda não, mas quase lá, viu? Boa tarde pra você, boa tarde a todos. A Secretaria Municipal de Goiânia, de Saúde de Goiânia, recebeu então 46.160 doses da Coronavac hoje de manhã. 30.160 doses pra aplicar a segunda dose da vacina. Aquelas pessoas que já foram imunizadas com a primeira dose precisam dessa segunda pra fechar aí o esquema de vacinação, né? Porque é necessário pra garantir a imunização correta aí contra o coronavírus. E 16.000 para atender os idosos acima de 85 anos e os acamados acima, né? Com mais de 60 anos. Então amanhã começa então a vacinação desse público, os acamados, os idosos acamados acima de 60 anos. E na quarta-feira então a Secretaria Municipal de Saúde vai abrir a vacinação, continuar com a vacinação com os idosos acima de 85 anos aqui na capital. A Secretaria ainda não deu detalhes de como vai funcionar essa vacinação agora pra esse público. Inicialmente, Michele, tava previsto que seriam nove postos de vacinação aqui na capital, dois inclusive no sistema drive-thru. Mas a gente aguarda então essa confirmação agora à tarde pela Secretaria Municipal de Saúde. Esses postos funcionariam até das oito da manhã às cinco da tarde. Goiânia até sexta-feira, né? Já imunizou 46 mil pessoas entre idosos abrigados e profissionais e trabalhadores da área da saúde. No estado, o número de doses aplicadas até agora foi de 125.437 doses, né? Então esse foi o número de pessoas imunizadas até agora. E ontem, né, chegou então esse carregamento que a gente viu aí nas imagens com mais 77 mil doses da Coronavac, carregamento que foi recebido pelo governador Ronaldo Caiado e o secretário estadual de saúde, Ismael Alexandrino, desculpa. Vamos ver na reportagem de Emanuele Winder. Mais de 70 mil doses serão distribuídas em 246 municípios do estado de Goiás. Chegaram 77 mil e 800 doses, ou seja, a metade disso é destinada à primeira dose. Nós temos aqui também no Almoxarifado 15 mil doses de uma remessa menor que havia chegado, né, de 30 mil, que serão despachadas conjuntamente. E existe um quantitativo de reserva técnica da primeira remessa, que a gente coloca ela agora também à disposição da sociedade. Nossa Secretaria de Saúde já tem cada município mapeado de acordo com o número de pessoas acima de 90 anos de idade, acima de 85 anos de idade e assim sucessivamente. Então será encaminhado dentro daquilo que é o levantamento específico dos municípios e, como tal, exigindo que seja cumprido dentro desse novo ordenamento. Ou seja, não tem agora nenhuma prioridade que não seja faixa etária. Com essa nova remessa, começa a vacinação dos idosos. Cerca de 52 mil idosos acima de 85 anos serão vacinados em Goiás a partir desta segunda-feira. Isso nos traz uma esperança enorme no sentido de atingirmos exatamente a faixa etária que tem o maior risco de complicações e, ao mesmo tempo, o maior percentual de letalidade. Então esta etapa agora da vacina é aquilo que mais nós esperávamos e nós vamos atender aqueles que realmente vão nos aliviar e muito as complicações e também a contaminação com o vírus do Covid-19. Para facilitar a organização, a Secretaria de Saúde orienta que seja realizado um pré-cadastro no site go.gov.br. O pré-cadastro facilita, evita fila, organiza. Mas não perderemos a oportunidade de vacinar um idoso que esteja na faixa etária correta que, porventura, não fez pré-cadastro, mas chegou na unidade. Nós vamos em Goiânia, em cidades maiores, vamos priorizar o máximo possível para os idosos de dive-through, para que as pessoas já cheguem ali, já tenham a condição tranquilamente no carro da família ali, receber a vacina, que é a maneira mais ágil e também a que aglomera menos. Independente disso, tem também. A Goiânia vai soltar a lista, como em todas as cidades, os lugares onde nós temos ali o atendimento para a aplicação da vacina. E essa listagem com os postos de vacinação nos 246 municípios, é possível conferir, então, no site da Secretaria Estadual de Saúde, no saúde.gov.gov.br barra coronavírus. Então, se você está aí nesse grupo prioritário, que vai ser imunizado a partir de agora, pode checar, então, no site a listagem desses locais, desses postos de vacinação. E quantos fura-fila da vacina, aquelas pessoas que foram imunizadas, sem estar no grupo prioritário. O Ministério Público de Goiás investiga 15 municípios que desrespeitaram o plano nacional de vacinação e também o plano estadual. E o governador Ronaldo Caiado comentou casos de desrespeito, então, ao grupo prioritário na vacinação contra a Covid-19. Vamos ouvi-lo. Isso tem sido cobrado em cada município, promotor ali querendo saber, os vereadores também acompanhando, denunciando os fatos, como nós vimos a situação há poucos dias em Porá. Então, cada momento nós temos que ter atenção voltada, não é? Como vimos também a situação de Pires do Rio. Enfim, situações como essas, nós temos que realmente mostrar que as pessoas estão atentas e o cidadão comum mesmo. Você viu que muitos casos são as pessoas mesmo que estão ali vigiando, documentando e encaminhando a nós as denúncias. E imediatamente nós fazemos com que o Ministério Público chegue com a cobertura lógica da nossa Polícia Militar e com todas as forças de segurança. Isso não pode acontecer, né, Michele? Estamos aí aguardando, né, a campanha prosseguir e não dá para as pessoas que não estão no grupo de risco, né, se valerem aí às vezes de uma oposição dentro da secretaria, né, ou em qualquer outra forma para vacinar antes das pessoas que realmente precisam. E a gente continua acompanhando, né, essa campanha de vacinação tanto aqui na capital como no resto do estado, Michele. Verdade, Camila. Esse pessoal tem que parar com essas desculpinhas, justamente como você disse, se aproveitando da função que exercem ali na saúde, de alguma proximidade das vacinas, como o governador mesmo colocou. É gente que está vigiando, que tinha que estar cuidando, aproveita, vai lá e toma. Vamos parar com essa desculpinha, né, gente? Cada um vai ter o seu momento, a sua vez. Tem gente que é prioridade e não é à toa, porque a doença realmente é pior para essas pessoas mais idosas. Então vamos ter paciência. Todo mundo quer vacina, mas vai chegar, né, Camila? Vai, sim. E daqui a pouco a gente vai trazer mais informações sobre esse início da vacinação das pessoas acima dos 85 anos e como é que vai funcionar uma fila virtual, uma plataforma nova que o governo lançou. A gente vai trazer mais detalhes. Obrigada, Camila.